Começando mais um programa DNA, e olha, quero mandar um recadinho para você, e eu esqueci de pedir seu nome, mas estava lá em Laçatuba, fui na missa, que ele me conhece, mas sou católico, adoro rezar, agradecer, porque pedir muito, coitado de Deus, se todo mundo pedir está ferrado, então vamos agradecer. E aí eu estou lá, a pessoa pergunta para mim assim, você é o que faz o programa na Band? Sou eu mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado a todos vocês de Laçatuba e região, que me receberam muito bem no Speed Park, no evento que nós fizemos, um grande abraço para todos vocês, viu? Vocês conhecem o DNA, sabem da importância que tem de falar com grandes nomes, empresários, pessoas de destaque na nossa região. E hoje tem aqui comigo Gustavo Giolo, doutor Gustavo Giolo. Primeiro tem que falar doutor, porque você é um doutor, certo? Certo, Marcos, olá, olá a todo mundo, um prazer estar aqui para conversar um pouquinho, fazer um bate-papo hoje, né, para o pessoal saber da nossa história, da nossa qualidade, do nosso modelo, né, de levar saúde até as pessoas, né, saúde bucal. Você é da Oral Unic, explica para todo mundo o que é. Isso. A Oral Unic é uma clínica de rede premium, né, que a gente oferece qualidade odontológica ali, né, temos um hospital odontológico em um único local. O que é isso? O paciente chega e ele consegue fazer todo o seu tratamento em uma única clínica, com vários especialistas. Antigamente, o paciente tinha que ir a algum dentista para fazer o canal, no outro para colocar a prótese, no outro para fazer o implante, na Oral Unic, não. Lá a gente tem um centro cirúrgico para você fazer seu implante, dormindo, temos, né, várias salas com especialista de cada área para o paciente fazer todo o seu tratamento em um único local. Porque a gente sabe que hoje o tempo é dinheiro, né? É até estético. Tudo, tudo. Tudo, 100%. Tudo, 100%, tá? Somos especializados em implantes e próteses, então, assim, a parte estética está com a prótese, lente de contato, coroas, né, as facetas, que hoje está muito em alta também, temos também a ortodontia com os alinhadores invisíveis, toda a parte de odontologia a gente faz lá, tá? Nossa, eu, vocês estão à vontade, eu queria ter os dentes do Firmino, né? É, bem branco, né? Nossa, chegar no lugar, falou, ele chegou, né? E hoje é uma procura muito grande, né? Hoje as pessoas realmente, nós somos um país que temos uma preocupação muito grande com o dente, né? Meu Deus do céu, eu estava falando com meus filhos isso, nós fizemos uma viagem agora para a Europa e estava com eles, imagina, Paris primeiro, depois, é, é, Madrid e Lisboa, ali, né? A gente fez esse circuito lá, mas em Paris, eu falava, ó, vocês nunca vão ver tão, dente tão feio na vida que esse povo não se preocupa com isso, né? Exatamente. Na Europa o pessoal não cuida muito da saúde bucal, mas já no Brasil a odontologia é referência, tá? No mundo, é. Mundial. Então, a gente sabe que o nosso sorriso é o nosso cartão de visita. E as pessoas julgam, querendo ou não, né? Um sorriso bonito, eu falo que costuma abrir muitas portas. Sim, faz parte da nossa autoestima também, né? Sim, né? Você está lá. Muda, dá qualidade de vida, né? A pessoa tem um ânimo ali a mais. Eu vejo até esses programas que existem, esses quadros que existem de transformação da vida das pessoas. Sim. Quando elas fazem a mudança aí dos dentes, meu Deus, você é outra pessoa. É. Muda muito. Porque quando você, você não fala nem direito, você põe a mão na boca e tal. E hoje, na verdade, vem com o tempo também se tornando acessível. Acessível, não estou falando, não vou falar para você que o custo é baixo, mas você tem condição de fazer. Sim, sim. Parcelamento, acho que tem essa possibilidade maior de fazer, né? Com certeza. A gente entende a realidade do nosso paciente ali, né? A gente tenta enquadrar para que ele consiga fazer um tratamento de qualidade, numa clínica referência, né? E pagar por algo que vai ser duradouro. Sim. Porque eu costumo falar para os meus pacientes, na saúde a gente não pode ir muito pelo preço, né? Tem o preço e o valor. Preço é o que, às vezes, as pessoas estão querendo pagar. Valor é tudo que está agregado, a qualidade, os produtos, os materiais. E quando a gente fala de saúde, a gente não pode ir pelo preço, tem que ir pelo valor. Não, com certeza. Acho que isso é para toda a nossa vida, né? Mesmo quando a gente vai consumir as coisas, né? O barato sai caro, né? Então, a gente sempre tem que pensar muito bem essa questão do custo-benefício do negócio, eu falo. A busca nossa sempre é para o melhor custo-benefício. Então, desde uma visita simples para um tratamento normal, lá pode-se encontrar, até dos mais específicos, certo? Sim, até dos mais específicos. Como que funciona? O paciente, ele vai chegar à nossa clínica, a gente tem uma máquina de raio-x panorâmico, aquele de ver toda a boca, tá? Todos os ossos, tudo. Então, ele vai chegar, a gente vai fazer esse raio-x ali na hora. Agora, eu já vou conseguir fazer uma avaliação personalizada para esse paciente, ver tudo o que ele precisa e indicar o melhor tratamento ali, tá? Com todos os especialistas. Então, eu vou fazer um plano de tratamento completo para ele. Ele vai saber tudo o que ele vai precisar fazer lá na hora já. Ou seja, tem gente que chega lá e você fala, meu filho, tem que nascer de novo? Não? É mais ou menos isso, porque com um sorriso a pessoa quase nasce de novo. Nasce, meu Deus do céu. Mas, gente, vocês vão ver o dia que eu tiver o dente firmino. Eu vou chegar que ninguém vai me conter em nenhum lugar, filho. Aquela cor bem branca, né? Você sabe que eu tenho dente grande, os dentes são grandes. E isso que eu acho que foge hoje um pouco, e podemos dizer que acaba sendo uma loucura das pessoas, Eu acho que a gente tem que saber respeitar também o nosso padrão de dente. Meu dente, ele nunca foi e nunca vai ser o brancão. O padrão do meu dente, ele não é esse padrão brancão. Ele é grandão, mas a lente não é só para deixar a cor, mas é para arrumar de fato, né? Isso. É o que eu costumo falar para os meus pacientes. Às vezes, as pessoas vêm para mim com uma foto, eu quero este dente. Aí eu explico. Porque assim, cada formato de rosto tem um formato de dente que vai combinar melhor ali com o seu perfil. Então, às vezes, se eu colocar o dente que você está me trazendo, em você não vai ficar legal. Por isso, a gente faz várias provas para o paciente ver, ó, essa lente está legal, ó, essa prótese está legal. E você consegue hoje testar, né? Conseguimos isso. A gente faz um mock-up, que é um test drive ali. Eu já fiz. Coloquei na boca, fiquei com ele assim. Aí, nossa, ficou maravilhoso. Mas eu ainda preciso ter um pouco mais de coragem. Eu acho que é momento da sua vida, e a gente trabalha com comunicação, a gente sabe a importância que tem isso. Mas eu ainda estou naquela fase da dosagem, se eu vou um pouquinho mais para mim, mas vou achar o certo. Na transição. Mas o legal do mock-up é isso. O paciente consegue ver se ele realmente quer fazer, se ficou legal, se não. Se não ficou, ele muda completamente ali. A gente consegue alterar completamente. E se para você vai fazer a diferença, faça. Porque nada como investir na gente para aumentar realmente, melhorar a nossa autoestima. Muda a qualidade de vida. Muda a qualidade de vida, tudo. Quem está solteiro arranja namorado. Quem está sem emprego arranja emprego. Quem está casado separa. Pelo amor de Deus, não pode falar isso. Quem está casado potencializa o casamento. Também. Então, porque na verdade, quando você é casado há muito tempo, as pessoas falam, você beija. Nossa, é verdade. Né? Mas com o dente, mais bonito, aí beija. Olha, o que eu acho legal, né? E aí falando hoje, existe de fato uma grande variedade de clínicas que surgiram, né? E que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, eu acho que o posicionamento de vocês é para fazer o 360 lá e, como você disse, a defesa realmente desse valor, né? De realmente estar investindo em algo que vai fazer a diferença por muito tempo na sua vida, né? Então, tome cuidado. Com aquilo que você vê e acha que, ah, tá bom. Não. Procure as grandes referências, com grandes especialistas, justamente para dar tempo aí muito maior daquilo que você deseja fazer. É, para ter uma longevidade, eu falo, né? Uma longevidade. Que hoje na internet, no Google. É a palavra da vez. Longevidade até da parte estética que você vai fazer, como também de tudo. A parte funcional. Funcional também. Deixa eu te falar uma coisa. Você faz também a... como fala do rosto? Da harmonização, né? A harmonização faz lá ou não? A harmonização a gente não faz. Tá. A gente é mais focado na parte de reabilitação da boca interna. Então, mas vocês recomendam? Sim, recomendamos, tá? Primeiro, eu recomendo que meus pacientes tratem primeiro a boca e depois a parte externa do rosto seja um up ali, tá? Porque eu acho que se a gente melhorar o seu sorriso, sua autoestima, sua qualidade de vida vai melhorar muito. E às vezes é uma coisinha ou outra. Um botox, um preenchimento. Coisas sutis para a sua visão ali. Mas eu precisaria fazer tanta coisa, né? Tanto botox. Sabe por quê? Quando a gente vê, né? Que nem a gente vê algumas pessoas que... A Gret tinha o marido dela. É. Algumas pessoas exageram. São pessoas que eram bem diferentes. Não tô falando que ficou pior. Mas quando a gente vê hoje, gente do céu, parece que não são as mesmas pessoas. Exatamente. Muda muito, né? E hoje, nesse boom da harmonização, tá todo mundo com o rosto quadrado, todo mundo parecido com todo mundo. Então, eu acho que assim... Até tem uma brincadeira que tá rolando na internet de um dos caras que entrou no Big Brother, que já mexeu em tanta coisa e falou assim... Era ele que tava no começo do programa. Nem dá pra reconhecer mais, né? Pra saber. Mas, de novo, você define o que você quer pra sua vida. Aquilo que você sente que você precisa mudar. Aquilo que você... Não que talvez você nem tá se sentindo bem, mas um aperfeiçoamento que você acha que você vai ficar melhor. Só toma cuidado e não exagere. Porque tudo que a gente exagera é ruim pra todas as coisas, né? Não é verdade? Tem um limite ali, né? Você é doutor formado desde quando? Eu formei em 2020, aqui na Unirp, em São José do Rio Preto, tá? E depois já ingressei minha carreira em algumas clínicas. E depois eu vi que os modelos não eram o que eu queria aplicar, né? E aí eu vi o quê? Que em São José do Rio Preto não tinha uma clínica igual à Hora Unique. Aí você foi atrás e trouxe? Isso. Aí trouxemos a Hora Unique aqui pra São José do Rio Preto, que na verdade é um hospital odontológico ali, né? Temos mais de 500 metros de clínica, com laboratório próprio. Onde fica? Fica na Rua Voluntários de São Paulo, 3959, ali na Redentura. E o site? O site é www.oralunique.com.br. E o Instagram? Instagram tem o Hora Unique São José do Rio Preto e tem o meu particular também, Gustavo Giolo. Gustavo Giolo. Isso. Gustavo Giolo, então as pessoas podem mandar mensagem e falar, Gustavo, tô indo lá. Eu vi você na TV, quero um descontinho, ok? Pode falar. É só falar que vem o Navande, vai ter um desconto especial, pode ser? Pode ser, combinado. Tô brincando, viu? Como eu já falei, valor não se paga a preço baixo. Você vai comprar coisa pra longevidade, ok? Ok. A gente vai pra um rápido intervalo, a gente já volta. Voltando com o programa DNA, comigo aqui, doutor Gustavo Giolo, da Oral Unique. Doutor. Oi. A gente falou sobre a clínica maravilhosa, então você aí que tá querendo fazer desde o básico um tratamento mais completo, até estético, Oral Unique. Entra lá, procura nas redes sociais, ele já deu no bloco anterior, o site, o Instagram. Vai lá, tá? Agora quero saber, você fora do seu ambiente de trabalho. Quantos anos você tem? Tenho 26 anos. Olha só, cara jovem. Você acredita que eu tenho 19 anos a mais que você? Rapaz, não parece. Não parece. E você que tá assistindo, tá tendo a certeza que não parece. Filma ele, mostra a eu, nós estamos, ó, nós estamos... Eu não tô falando que você tá velho, tá? Sim, sim. Eu tô falando que eu pareço mais novo, certo? Não parece que tem 19 anos, parece que eu posso ser teu pai? Nunca. Não. Não. Quantos anos tem seus filhos? 10 e 11. Ah, são novinhos. São novinhos porque eu comecei tarde. 30, comecei tarde fazendo filhos. 30 e 30 até pra 31 anos. Mas, olha só, como são as coisas. Imagine se eu for na clínica dele, aí, meu amigo, vai ser irmão, vai aparecer nada diferente. Amigo. O que você gosta de fazer quando tá trabalhando? Quando não estou trabalhando ou quando tô trabalhando? Quando não está trabalhando. Certo. A minha vida é muito ligada ao trabalho. Eu sou muito viciado porque eu gosto do que eu faço. Mas, quando eu não tô ali, eu gosto de curtir com os amigos, com a família, sair, viajar, ler também, né? Assistir um filme ali, praticar atividade física. Então, vamos por partes. Ler. Gosta de ler o quê? Gosto de ler sobre odontologia, artigo científico, pra me embasar ainda mais ali, né? Porque hoje tá tudo mudando, principalmente na área da saúde. A gente tem que estar sempre se atualizando ali. E leitura mais de livros ali de suspense. Eu gosto bastante de suspense. Que legal. Ah, quer dizer que livro de empreendedorismo você não gosta? Tipo os meus. Eu tenho quatro lançados, quatro best-sellers, mas não faz parte da sua galeria. Gosto também. Só que tem que ter um momento de descontração. 26 anos, não tá querendo crescer profissionalmente. Porque se tivesse, tava lendo meus livros. Né? Então, leia. Quatro livros. 99, não é 100. Vendedor, Falcão. Indispensável, batido, invencível e líder pronto pra tudo. Esse líder pronto pra tudo, o último livro, eu falo das 10 atitudes que você tem que ter pra estar pronto pra qualquer situação que aconteça aí de barreira na sua vida, né? E eu cito exemplos de 10 empresários aqui da região, né? É muito legal. Eu vou pôr na minha lista agora. Já. Mas não é pra ficar na cabeceira da cama. Ou decorativo na mesa da sala. Com certeza. Né? É pra ler. As páginas estarem mexidas, né? Então, ler nós já falamos. Você namora? Não, no momento eu sou solteiro. Solteiro? Não, eu tô te perguntando essas coisas que é importante. Sim. Porque o público que assiste também quer saber desses outros lugares. Do outro lado, né? Até porque aquele Instagram que você divulgou, qual que é? Gustavo Giolo. Então, olha, pode ser só procura profissional, mas pode ser procura pessoal também, né, Gustavo? Claro, pode ser também. Então, o mercado está aberto, né? Estamos aí, à disposição. Então, você gosta de sair com amigos? Gosto de sair com amigos. Você gosta que tipo de lugar? Barzinho, danceteria, o que você gosta? Barzinho mais, né? Conversar, curtir assim. Festas também. Gosta de festa? Gosto. Porque eu me convidou, eu estou lá. Eu também sou assim. Aquele convite que você pode, anteontem, até receber um convite de casamento de um amigo, pode já falar que eu vou. Eu mudo minha vida, mas eu vou nas festas. Já confirma a presença, né? Então, pode garantir. E com presente. Mais importante, com presente, com presente bom. Porque valor é importante. Exatamente. Estou falando valor financeiro. Valor daquilo que você escolheu. Viajar. Qual lugar que você foi e você falou, nossa, quero amanhã voltar. A última viagem que eu fiz, recentemente, foi para Florianópolis. Eu acho aquele lugar fantástico. 26 anos. Eu sei porque respondeu isso. Floripa, com 26 anos, não tem lugar melhor. É muito bom. Você sabe que quem vai morar na Austrália, brasileiro que vai morar na Austrália, volta para o Brasil, quer morar em Florianópolis. Florianópolis. Porque o estilo de vida é parecido. É. E as pessoas acham que são bonitas também, né? Muito bonitas. Eu nunca fui para a Austrália, mas aqui, Florianópolis, meu amigo, você, qualquer lugar que você entrar, você casa. McDonald's, você está fazendo pedido, eu falo, você quer casar comigo? Porque as pessoas ali são impressionantes, né? Olho claro ali é... Tem em todo lugar. Faz parte... Meu filho chama Bernardo, loirinho do olho claro. Super bonito, né? Não adianta olhar para mim, que não puxou para mim, puxou para a mãe, certeza. E quando a gente, uma vez que nós fomos para lá, eu falei para ele assim, aqui, você vai chegar, que todo mundo é igual a você. Aqui o papai é o diferente, né? Ele chegou, nós fomos direto numa churrascareca. Quando veio o garçom, ele falou, é realmente, pai, ele é parecido comigo. Porque, você sabe, né? A gente com olho claro e loiro já nasce no destaque, né? E a gente tem que ter carisma, senão a gente está ferrado. A gente tem que se forçar a fazer isso. Vamos voltando aqui. 26 anos, o que você espera para o seu futuro? Eu espero que eu esteja, daqui a alguns anos, com a melhor... A gente já é referência aqui em São José do Rio Preto, tá? Mas eu quero estar mais com outras unidades inauguradas, né? Fazendo o nosso serviço bem feito aqui, que é isso que a gente espera. Que São José do Rio Preto tem muito dentista, mas não tem uma clínica que é referência em tudo. E eu espero que a nossa clínica, daqui a alguns anos, também esteja bem estabilizada aqui. A gente inaugurou em 2021, em abril. Temos um ano e meio aí, mais ou menos, né? E, aos poucos, a gente está ganhando cada vez mais espaço. Exatamente. Você tem irmãos? Tenho duas irmãs, uma mais velha e outra mais nova. Eu sou do meio ali. Você é do meio? Sou do meio. Pais vivos? Pais vivos. Meu pai e minha mãe, Gilberto e Lenir. Moro em Cosmorama. Ah, Cosmorama? Sim. Uma cidadezinha aqui próxima. Sou de lá, bem pequena. Então, ele é o único homem da família. Tem as duas meninas e ele é o único homem. Você sabe que filho do meio é o filho do problema, né? Problema? É. Não, é a solução. Filho do meio é o filho do problema. Você atualmente protege. Já vou direto na fala. Atualmente protege, certo? Protege. E teu pai, qual das filhas? Você pode falar? A Gabriela. A mais nova. A mais nova. Ai, coitada mãe velha, ó, eu entendo isso, viu? Porque eu sou o renegado da família. Meu pai protege minha irmã, minha mãe protege meu pai e eu... Sabe por quê? Assim, na verdade, mãe protege o filho mais problemático. Ah, é? O inseguro, problemático. Então, não sei como você é perto das irmãs. Eu acho que é porque eu sou o xodózinho dela ali, o único homem, né? Ah, é, é. Ai, puxa o saco. Ai, ai. Que coisa chata, né? Para as irmãs, né? Mas tudo bem. Faz parte da vida, tá? Quer casar ou não? Quero. Você é da geração que quer casar ou não? Quero casar. Com quantos anos? Quer casar? 50? Não, muito velho também, mas não muito novo, né? Eu acho que eu estou na flor da idade ali, uns 35. Você quer ter família? Você gosta de criança? Quero. Gosto de crianças, mas no momento, não. Você tem filhos? Não. Desculpa, né? Eu perguntei, porque pode ser que tenha um no meio do caminho. Mas tem sobrinhos? Não, ainda não também. Também não? Não. Então, precisamos nessa família ter crianças. Minha mãe não vê a hora, mas eu estou correndo disso. Vai falar para mim que tem pets, que aí são as crianças da família. Eu não tenho. Minhas irmãs têm. Ah, isso, está vendo? Carrefour, gato. Ah, que bom. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Se você tivesse hoje a opção de um profissional aí do mercado importante, tá? Não sei da sua área, se tem alguém tão importante, reconhecido, ou de qualquer outra área, tá? Que você pudesse ter a oportunidade de um dia ser treinado por ele, viver o que ele vive, para você aprender. Quem que você gostaria? Doutor Rafa Puglisi, um dentista muito famoso, muito renomado. Ele é de São Paulo? São Paulo, exatamente. Esse Rafa Puglisi... Tem um instituto odontológico lá, atende... Será que ele é o que atende a família Bravalel, Silvio Santos? Não sei. Meu ídolo, sabia que é meu ídolo, Silvio Santos? É. Sou apaixonado por ele. Meu sonho, tomar café da manhã, aquele homem. Ia falar tantas coisas dele, daquele jeito dele, com as tamancas, de pijama, cabeça de penteado. Eu ia falar tudo o que eu tinha que falar para ele. Sou apaixonado por aquele homem. Quem é seu ídolo? Meu ídolo é Ayrton Senna. Foi uma grande pessoa. Você assistiu? Não, assisti, né? Porque quando ele faleceu, eu estava praticamente nascendo ali. Mas acompanho. Você gosta? Pois é, é um cara impressionante mesmo. O legado que ele deixou, eu acho, né? Ele é um cara que não faz, não está vivo, mas faz parte ativamente da memória boa dos grandes ídolos aí do nosso país, né? Bom, vivemos um momento aí de muita transição nesse Brasil, né? O que você espera para o Brasil nos próximos anos? Espero que seja um país realmente de primeiro mundo, que a gente tem potencial, né? Somos um país muito rico, temos tudo em questão de cultura, em questão de investimento, de empreendedorismo. Não falta dinheiro. Não falta dinheiro. A gente só precisa aplicar da forma correta, né? E que todo mundo seja ali uma pessoa capacitada e honesta. Porque hoje tem muita gente desonesta, principalmente na política. Então, isso acaba afetando todo mundo ali. A gente tinha tudo para ser o país de primeiro mundo. Mas, infelizmente, mas eu espero que um dia ainda vai ser. Tenho fé. Você e os seus amigos falam de política? Falamos, claro. É muito importante, né? É o nosso futuro. Se a gente não falar de política e, claro, ter um debate saudável ali, eu acho que todo mundo tem a sua opinião e cada um tem a sua conduta ali, o porquê. E a gente tem que chegar num consenso. Eu não estou certo, você não está errado. E eu acho que a gente tem que se encontrar ali num consenso. Bom, você deve ter uma gratidão muito grande pelos seus pais, né? Sim, com certeza. Então, eu vou aproveitar esse final. Meus avós. Para os seus avós. Porque quem que você gostaria de deixar uma mensagem? Para a minha família, no geral, meus pais, meus avós. Então, tá. Olhando para essa câmera aqui, pode falar para eles. Pai, mãe, meus avós, minhas irmãs, agradeço muito a vocês, né? Por terem me dado tudo o que eu sou hoje. Doutor Aécio, meu dentista, minha inspiração, por eu ser dentista hoje, me espelho muito em você. Você perguntou quem que era o meu ídolo naquela hora, né? Famoso esse, mas o meu maior ídolo na odontologia é o doutor Aécio Colombo, lá de Cosmorama, que eu me inspirei nele para ser dentista hoje também. Que legal. Olha, quero te agradecer muito, tá? Sua participação, que você possa prosperar cada vez mais. Mas nunca deixe de aprender, nunca deixe de ajudar os outros, nunca deixe de ser relevante na vida do outro, né? Que é só assim que a gente tem um reconhecimento. Então, que você seja um grande sucesso e possa trilhar uma carreira aí brilhante, tá bom? Muito obrigado. E você, continue com a gente, assista a outros programas do DNA no canal do YouTube da TV Bande Paulista e me siga nas redes sociais. Marcos Scaldelai no Facebook LinkedIn e arroba M Scaldelai no Instagram. E não se esqueça que eu tenho também meu canal do YouTube, 99 não é 100. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho